Música PNTL detém cidadão Naintolo, NB desconfia, ratama cigarro, roa ilegal. Polícia Departamento de Investigação Criminal e a segunda semana, identifica cidadão Naintolo, roa inicial MI, RS, JPB, NB, Robis, direção Maliana Maidili, desconfia, loa cigarro, ilegal, roa marca, zoker, cartão, roa suria, slopro, nulo, resenida. O Hiniatukuruá, a mihalo busca, bassa-san, bea, contrabando, e aria porto dili. Agora, cigarro, nebema, itabocera, oh, desculpa, e a porto tibar. Cigarro, nebema, equipe conjunta, halo, halo, apreensão, neb, composto de saca-walo, saca-walo, neb, composto de cigarro pohon sago, no cigarro tembaco, mole, neb, hotang inda, suria 12, 21, slopro. Agora, base, a mihalo apreensão, nebene, categori, ansa, mercadoria ilícito, nebene, sentido, ansa, mercadoria ilícito, sasang, nebem, tamo, no sai, sem autorização, se autoridade. Então, cigarro, se nebem, a mihalo apreensão, neb, violana, decreto-lei 14, 2016, conaba regime controle do tabaco. E, nebem, artigo 8, 9, 10, neb, colia, claro, cigarro, qualquer importador, nebem, atalha importação de cigarro, mai, tem que reta na autorização, no se Ministério Saúde. Nenha nicotina, tem que menos, se 1 miligrama, carbo monoxido, tem que menos, se 10 miligrama, Nenha tar, tem que menos, se 10 miligrama, cigarro, se nebem, a prensa, requisitos, a mi, categoria, ansa, sasang, contrabando. Toda unha polícia segura, ou na evidência, irakne, o suspeito, na entolo, lori, balfandega, ou de ralo, processo de identificação, ou de submeteba ao Ministério Público. Emerenciana Martins, Tito Silva, Giamen.